Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que a gente se depara muitas vezes e às vezes o pessoal perde muito tempo com esse tipo de detalhe. Eu tô com o Coringa aqui, eu vou limpar tanto essa parte de cima quanto essa parte aqui, só que eu vou limpar de uma forma diferente. Eu vou pegar a ferramenta Poligonal Laço, então eu aperto... Toda vez que tiver essa setinha aqui, se você apertar Shift-L e alterna entre as ferramentas internas. Então eu apertei entre elas. Eu vou copiar essa parte aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou apertar o Ctrl-T, que é a transformação, botão direito, flip horizontal. E vou jogar pro lado de cá. Quando eu jogar pro lado de lá, eu vou jogar um pouquinho de transparência pra ver o layer, pra combinar o layer com o outro. Não precisa ficar exatamente em cima, não, porque a gente vai mesclar uma camada com a outra. Vou acender a luz aqui, vou acender a transparência. E agora eu vou pegar a ferramenta Move Tool e vou posicionar aqui, ó. Mais ou menos no olho. Como o brilho não é muito diferente, a gente não vai ter grandes problemas. Vou clicar no ícone de máscara e vou apertar B de Brush. Vou apertar B de Brush. Arrasto aqui, porque eu tô mesclando uma imagem com a outra. Como os tons são parecidos, eu errei. Essa é a vantagem do Brush. Eu posso dar um Ctrl-Z e voltar. Como os tons são parecidos, eu posso ir, ó, tentando encaixar. Jogar um pouquinho mais pra frente, ó. Peguei o B. Ele tá preto. Se eu apertar o X, ele vai inverter porque ele trabalha na máscara. Então, restaurei, ó. Eu vou ver como que eu vou ficar. Apertei o X de novo, voltei pro preto. E aí eu dou uma encaixada. Gente, eu posso melhorar um pouco mais isso com o Clone Stamp, mas é esse raciocínio que eu queria passar pra vocês. Agora, o que eu vou fazer? Vou apertar a ferramenta de Zoom e vou aproximar. Vou apertar Barra de Espaço, porque eu navego, e criar uma camada separada, que eu falei, inclusive, numa aula anterior de vocês, que eu vou usar o Clone Stamp. Vou pegar o Clone Stamp aqui e vou diminuir o tamanho deste Brush. Botão direito, diminuo, Alt, e agora eu dou uma clonada. Essa é uma das maneiras, eu aperto Alt, clico, é uma das maneiras. Uma coisa que você tem que tomar cuidado pra poder fazer, pra não ficar artificial, é pegar, por exemplo, eu vou dar um Ctrl menos, pegar um Tom aqui e colocar aqui, porque a luz já é muito diferente. Então, quando você for fazer, vamos pegar o Brush de novo, o Zoom de novo, Barra de Espaço, você tem que pegar o Tom mais próximo possível que você tiver. Então, você vai pegar o Alt, Alt, cliquei de novo, e aí você vai clonar, de preferência, na mesma faixa, senão ele vai dar diferença na sua composição, na sua arte, propriamente. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho a limpeza que eu fiz, o antes e o depois, em poucos cliques, tá? E ele resolve muita coisa. Essa que é a ideia, pra mostrar pra vocês como você pode resolver problemas de limpeza rápido.